Fala galera linda do canal, então eu estou aqui na Orla do Pôr do Sol, um dos melhores pôr do sol aqui do estado do Sergipe, que coisa linda Então tudo isso aqui é show de bola, fique com essas imagens de drone aqui desse lugar maravilhoso É daqui que pega o catamarã para ir para a Croa do Goré, ok? Top demais, hein? Top de linha, olha que paisagem linda Tchau, tchau 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 Tchau